Bom, nós fizemos uma música para esse espetáculo, que depois ficou bastante conhecida e foi, inclusive, que se tornou o grande sucesso popular realmente dessa trilha, que foi o Paneguinho. E que foi feito realmente em 15 ou 20 minutos, no máximo, no teatro de arena, numa madrugada, eu com o pé em cima de um caixote, as coisas todas quebradas e tal, e o Guarneri fazendo uma letra, a gente fez uma experiência de, enfim, de fazer uma canção assim para ver se funcionaria num determinado momento da peça. E foi uma canção meio desprezada por nós, a gente não acreditava muito nela, enfim, achava que ela funcionava ali na peça só, sem grande importância, além disso. Tempos depois, Elis vai à minha casa para ouvir essa trilha inteira e quando aparece o Paneguinho, ela insistiu violentamente para gravar essa, ela só queria essa música. E eu fiz várias tentativas de mostrar todas as outras, inclusive, que eu gostava mais musicalmente, enfim, mas não houve jeito, ela bateu o pé no Paneguinho, gravou o Paneguinho e realmente virou um grande sucesso dessa trilha inteira, apesar de eu continuar gostando mais de várias outras músicas que não se tornaram tão populares quanto essa. O Paneguinho todo mundo lembra. O Paneguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá, vinde que coisa mais linda, O Paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar, e já começa a apanhar.